O time que tinha Chicão, André Santos, Dentinho e Ronaldo Fenômeno. No vídeo de hoje, você vai relembrar como foi a brilhante trajetória do Corinthians rumo ao terceiro título da Copa do Brasil. A Copa do Brasil de 2009 marcou a volta triunfante do Corinthians para a elite do futebol brasileiro. O título da competição quase foi conquistado um ano antes, quando ainda na Série B, o time disputou a final com o Esporte. Ganhou o jogo de ida por 3 a 1, com gols de Dentinho, Herreira e gol de Herreira, 2 a 0. E a Costa. E tocou para o Uruguaio a Costa, 3 a 0 Corinthians. Mas perdeu o jogo de volta por 2 a 0 e como placar, o título ficou com o Esporte. Relaxa, é pouco. O ano de 2008 foi difícil e o Corinthians precisou mais uma vez provar que a superação era o elemento mais importante da sua história. O clube se reergueu e voltou com méritos para disputar a Série A de 2009. Mas mesmo sendo campeão da Série B, com uma excelente campanha, o Timão ainda precisava ir atrás de um título com maior expressão para presentear a Fiel, que jamais virou as costas para a equipe. Mesmo nos piores momentos. A estreia do Corinthians na competição aconteceu no dia 4 de março contra o Entubiara de Goiás. O Timão tinha um time muito bem montado, comandado por Mano Menezes, que contava com o goleiro Felipe, o zagueiro artilheiro Chicão e o William, os laterais André Santos e Alessandro, os meias Christian, Elias e Douglas, e com os atacantes Dentinho, Jorge Henrique e Ronaldo Fenômeno. Se o Timão ganhasse por dois ou mais gols de diferença, eliminaria o jogo de volta. E foi exatamente o que aconteceu. O primeiro gol do Corinthians veio com o Chicão de pênalti, e André Santos num belo chute de direita. Porém, os gols e a classificação foram ofuscados por um outro acontecimento. A estreia de Ronaldo com a camisa do Corinthians. O Ronaldo vai entrar e o Entubiara chega perigosamente dentro da área. Ronaldo daqui a pouco em campo. Chamado pelo técnico Mano Menezes. O que todo mundo estava esperando há muito tempo. Está parado o jogo. Todo mundo esperava isso há muito tempo. Em 1993 ele começa a brilhar no Cruzeiro. Ainda meio vadinho, magrinho, uma novidade. Já mostra no Cruzeiro o talento que consagrou o Ronaldo como jogador de futebol. Foi esperto, você lembra, contra o Rodolfo Rodrigues, num Cruzeiro e Bahia? Ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil em 1993. E aí foi para o mundo. PSV, seleção brasileira em 1994, foi campeão do mundo, participando do grupo, um garoto de 17 anos. Agora ouve as instruções do Mano Menezes. Há 15 anos, Ronaldo não joga com a camisa de um clube brasileiro. Ele dá o pique e vem para o jogo. Com a camisa número 9 que consagrou o futebol do Ronaldinho. E acho que serão já duas substituições no time de Corinthians, né, mano? Sim, sim, o Otacílio Neto também está entrando com a camisa 20. Quer dizer, saem então o Souza e o Jorge Henrique. Olha a galera! O Fenômeno entrou aos 22 minutos do segundo tempo e ainda deu tempo de participar de alguns lances do jogo. E só não teve a chance de fazer o gol, porque o Douglas foi fominha e não tocou a bola em um contra-ataque do Corinthians. Na segunda fase, o Timão enfrentou o misto do Mato Grosso do Sul e repetiu o placar da primeira fase, 2x0, evitando mais uma vez o jogo de volta. O atacante Souza sofre o pênalti, Chicão bate e abre o placar para o Corinthians. E vale lembrar que essa foi a época das paradinhas em cobranças de pênalti. E assim como no jogo contra o Intubiara, o segundo gol do Timão veio com o André Santos num belo chute de fora da área, mas dessa vez de esquerda. Com o resultado, o Corinthians foi para as oitavas de final e o primeiro jogo foi na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, no dia 29 de abril, entre o primeiro e o segundo jogo da final do Paulistão, que por sinal, o Corinthians foi campeão em cima do Santos de Neymar, Robinho e Ganso, com atuações fenomenais de Ronaldo. O jogo de ida ficou 3x1 de mão, com um belo gol de falta de Chicão. Passou o André, vem Chicão, por cobertura, golaço! Gol do Corinthians! E dois golaços de Ronaldo. O primeiro, dominando a bola com uma categoria absurda e tirando do goleiro o Fábio Costa. E o segundo, fazendo um gol fenomenal, onde ele deu um corte desconcertante no Triguinho e chutou por cobertura. Golaço digno de fenômeno que enlouqueceu a torcida do timão. Já o jogo de volta acabou 1x1 e o gol do Corinthians foi de André Santos, tabelando com o Dentinho. Vem embora o time do Corinthians com o André. André tocou para o Dentinho. Dentinho dominou. Rolou boa bola para o André. Chegou batendo! Gol do André Santos, do Corinthians! Agora eu quero saber, você se lembra desses jogos? Me fala aqui no comentário. Mas voltando na Copa do Brasil, o Corinthians entrou dormindo em campo e quando o viu, o jogo já estava 3x0 para o Atlético. Placar difícil de reverter. Mas graças a dois gols no final, um aos 41 minutos com o Christian, de falta. Eu já não tenho certeza se ela bateu no Gustavo ou fez a curva só. E parece que só fez a curva. E outro aos 47 de Dentinho. Cruzamento para a área, tentou o Souza. Olha a chance do Corinthians! Dentinho! Gol! Dentinho! O Corinthians consegue um resultado que garantiu a simples missão de vencer por apenas um monte de diferença no Pacaíbu. O jogo de volta chegou e além da bela vitória do Corinthians, trouxe também o primeiro gol de Ronaldo na Copa do Brasil. O primeiro do fenômeno veio num belo chute de fora da área. Olha o Christian, jogou para ele. Ronaldo protegeu, tentou girar. Segurou, bateu! Já no segundo gol, Ronaldo sofre um pênalti que ele mesmo bate com o direito à paradinha e faz seu segundo gol. Parou! O Galato caiu! Corinthians 2x0. E Corinthians classificado para as quartas de finais. Nas quartas de finais, outra pedreira. Dessa vez, o Fluminense. O primeiro jogo foi no Pacaíbu e o Timão vence por 1x0 com um gol de Dentinho logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Deu Corinthians também. Posição legal, posição legal de Zubandeira. Gol! Dentinho! Já na semana seguinte, no Maracanã, o Timão fez 2x0. Os gols foram marcados pelo zagueiro artilheiro Chicão e mais uma bela cobrança de falta aos 6 minutos de jogo. e Jorge Henrique de concha encobrindo o goleiro. Jorge Henrique, camisa 23! Foi um tapa de concha! Mas o Corinthians acabou tomando um empate e o jogo termina 2x2. Como resultado, o Coringão foi para a semifinal e enfrentaria o Vasco de Carlos Alberto e Alex Teixeira. O primeiro jogo da semifinal foi no Maracanã, com o Vasco sem Carlos Alberto e o Corinthians sem Ronaldo, rolou um empate por 1x1. Dentinho fez o gol do Timão e garantiu a vantagem do empate sem gols no Pacaembu. O jogo de boda foi o mais difícil e dramático de toda a campanha. O Corinthians não entrou bem em campo, mas soube segurar a pressão dos cariocas e garantiu o empate em 0x0 e a vaga em mais uma final da Copa do Brasil. E que final? Em campo, duas das melhores equipes do futebol brasileiro da época, Corinthians e Internacional. De um lado, o Inter de Tite, D'Alessandro, Guinha Azul e Tyson, que queria vingar o vice do Brasileirão de 2005. Do outro lado, o Corinthians, que também estava entalado com o Inter desde a queda para a segunda divisão, quando saíram boatos de que o Inter entregou o jogo contra o Goiás. O primeiro jogo foi no Pacaembu e foi um jogaço. O Timão sai com a vitória por 2x0. Aos 26 minutos, Jorge Henrique abre o placar, após uma jogada de Marcelo Oliveira, que entrou no lugar de André Santos, que estava na África do Sul com a seleção brasileira. Conseguiu sair da marcação, vai para o fundo, faz o cruzamento. Gol! No segundo tempo, logo aos 8 minutos, Ronaldo dá um corte no índio, zagueiro do Inter, e faz o dele, após belo passe de Elias. Fosse o Chicão, mas não é o Chicão, foi o Elias. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! Gol! Ronaldo! O jogo de volta foi no dia 1 de julho, em pleno Beira-Rio Lotado. E todo corintiano sabia que ia ser difícil fazer um gol fora de casa. Porém, jogando o futebol de encher os olhos, o primeiro tempo termina com um placar de 2 a 0 para o timão. Gols de Jorge Henrique de cabeça, vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! E André Santos, depois de uma linda troca de passes. Neste ou naquele lance, Ronaldo tentou, não conseguiu, no primeiro lance, fazer a taverna, depois passou para o André! do André Santos! Com esse resultado, o título estava na mão. O Inter bem tentou e ainda fez dois gols, dois do centroavante Alexandro. Neste instante, o título do Aulo Internacional chegando com o Alexandro! Cruzamento para a área do Andrezinho, e o toque de cabeça! Após o empate, o jogo esquentou ainda mais e rolou uma treta que acabou com a expulsão de D'Alessandro, que foi para cima do Capitão William, que apenas ri e se afasta. Fim de jogo, Corinthians 2, Internacional 2 e Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil de 2009. A taça de campeão da Copa do Brasil 2009. Corinthians, campeão da Copa do Brasil em 96. em 2005 em 2002 e pela terceira vez neste ano de 2009. Passa a ser o segundo em número de títulos com essas três conquistas, superado apenas por Grêmio e Cruzeiro, cada um deles com quatro Copas do Brasil conquistadas. Com o título, o grande objetivo do Timão no ano foi alcançado, disputar a Libertadores no ano do Centenário. Os artilheiros do Timão foram André Santos, Chicão, Dentinho, Jorge Henrique e Ronaldo, todos com três gols cada. E o artilheiro da Copa do Brasil foi o atacante Tyson do Internacional. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver 20 no por aqui. E calma, não vai embora ainda. Assista também outro vídeo do canal, é só clicar aqui. Clicou? Então tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. E fui!